E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Tiger. A cerveja Tiger foi lançada em Singapura em 1932. Hoje ela é uma das marcas mais comercializadas no mundo. É a quinta marca mais vendida do grupo Heineken. E recentemente chegou aqui no Brasil. A Heineken trouxe a Tiger para o Brasil para ser uma marca de combate às Puro Malte de massa. Ou seja, ela veio para brigar com Brahma Duplo Malte, Skol Puro Malte, Bohemia Puro Malte, Amistel Puro Malte, que é uma marca da Heineken. E provavelmente ela chegou realmente como uma cerveja de baixo custo para se manter brigando com essas cervejas no mercado. Ela é uma Puro Malte tradicional, uma Peiolagia, que, de acordo com a legislação brasileira, usa apenas malte de cevada, lúpulo, água e levedura. Água, malte e lúpulo. Ou seja, ela é até filtrada, as leveduras são retiradas. Toda vez que a gente olhar num rótulo e aparecer água, malte e lúpulo, é porque no processo de filtragem qualquer residual de levedura foi retirado. Sem muitas informações, 4,6% de graduação alcoólica, ela não vai trazer informação do IBU, não é para esse público que se destina. Ela é realmente para as pessoas que não estão dispostas a pagar muito caro por uma cerveja, mas querem uma cerveja um pouco melhor do que as cervejas tipo Pilsen. Mubrama, Antártica, a própria Skolp Pilsen, entre outras que levam cereais adjuntos na sua fabricação. Vamos para o copo? Espuma de baixa formação, a cor dela é um amarelo-palha, bem translúcida, muito translúcida, mas é um amarelo-palha bem clarinho, em perlagem, tenso, bem vigoroso, espuma aparentemente cremosa, mas de baixa formação, provavelmente também não vai ter muita retenção, o estilo não pede isso. É um aroma bem limpo, natural também do estilo, o estilo não pede muito aroma, não esterifica muito, mas tem um toque sutilmente herbal, muito sutil, o que é impressionante numa láguia, numa pale láguia. É bem fora do padrão de uma pale láguia. Mas é bem presente aqui essa sutileza desse toque herbal, algo que vai meio que por um chá verde, algum tipo de folha seca, erva seca, algum tipo de erva desidratada, chá verde, algo muito nessa linha. É, a espuma baixou bem, tem uma camada bem fininha aqui, a perlagem continua vigoroso, e o aroma não entrega muito mais do que isso. Bem carbonatada, Crispy na boca, o malte é o protagonista, com notas até interessantes, uma nota que lembra mel, em primeiro plano mel, casca de pão branco, cereais claros, não torrados, basicamente isso, e com amargor presente, sutil, mas presente, ela tem até um equilíbrio. Me surpreendeu, é uma cerveja que me surpreendeu, mas o malte ainda está um pouco mais acentuado do que o lúpulo, mas tem um lúpulo, ele está presente, e um amargor limpo que fica no fim de boca. Quando o malte se dissipa, você tem esse amargor bem limpo no fim de boca. Não é uma cerveja ruim, não é, está longe de ser uma cerveja ruim. Essa latinha eu comprei a menos de 4 reais, acho que foi 3 alguma coisa, comprei a menos de 4 reais. Não sei se esse é o preço padrão dela, mas ela deve variar entre 3,5 a uns 5 reais, ela não deve ser mais do que isso. Eu acho que ela entrega o que ela promete, ela não é uma cerveja excepcional, ela está dentro do estilo, ela tem as características do estilo, tem uma certa personalidade, mentira falar que não tem uma certa personalidade, mas ela veio para brigar com cerveja de massa, então ela pode ser incluída nessa leva de cerveja de massa. E é uma cerveja que vai agradar o bebedor desse perfil. A pessoa que está buscando uma cerveja por um malte, uma cerveja bem feita, sem muitos atrativos, é uma cerveja mais tímida, é uma cerveja sem muita informação sensorial, mas é uma cerveja bem feita, está totalmente dentro do estilo. Ela disse que se propõe a ser uma cerveja de combate às cervejas por um malte de massa, e ela é isso, ela não é nada além disso. Tem esse toque de identidade própria dela, como essas notas de mel, e esse amargor que está aqui presente, mas também é um amargor que não incomoda, é um amargor bem leve, ela é muito leve. É uma cerveja que vai cair bem na praia, vai cair bem num dia quente, vai cair bem acompanhando o churrasco, vai cair bem na praia, até a noite mesmo, é uma cerveja para uma noite quente, é uma grande festa, uma grande celebração, porque ela é muito fácil. É uma cerveja de alta drinkability, uma cerveja muito fácil de beber, então ela é isso, é mais uma por uma alto de massa. Nada além disso. Bem feita, boa representante do estilo, e nada além disso. Saúde! E aí E aí E aí E aí Obrigado.